Como os dias são pequenos Eu prefiro ir devagar Eles querem tudo E tudo eu não posso dar Faz calor e é fim de ano Essa chuva só faz bem Hoje vou ficar De casa hoje nada além Esticar minhas pernas no sofá Você virá me lembrar Como sorrir mais Melhor desligar amor Se der pra fazer depois Vou deixar Vou deixar Misteriosamente Simples Misteriosamente Eu fiz Eu fiz Vou deixar 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 Misteriosamente Caio no mesmo lugar, como todas as previsões Noites em claro, sei lá Lembra dos tempos de rua, onde você vai estar? Próximo fim de semana, onde você vai estar? Caio no mesmo lugar, não era essa a intenção Tarde demais pra voltar, lembra de correr da chuva Onde você vai estar? Onde você vai estar? Eu quero te lembrar Dos dias da juventude Noite legal, viagem sem fim Da boca não ouvida, cabeça na lua Noite legal, viagem sem fim Da boca não ouvida, cabeça na lua Caio no mesmo lugar, não era essa a intenção Tarde demais pra voltar, dias de nostalgia Onde você vai estar? Onde você vai estar? Onde você vai estar? Onde você vai estar? Eu quero te lembrar Dos dias da juventude Noite legal, viagem sem fim Da boca não ouvida, cabeça na lua Noite legal, viagem sem fim Da boca não ouvida, cabeça na lua Ainda é cedo pra duvidar Dormir Ainda é cedo pra duvidar Sonhar nos dias da juventude Essa história de mudar Aparecendo em toda esquina As minhas chances eu desperdicei Quero ficar talvez Vou me jogar, não sei De quanto tempo procurei Algum sinal como você Você chegou e o mundo fez girar Você chegou e eu acordei De novo Sorte ainda Tem muito tempo e vou ficar Esse avião não parte mais Sorte dia Dia que eu decidi ficar Meu coração não parte mais E quanto tempo procurei Algum sinal como você Você chegou aqui e me fez Mais que um sonho mais Mais um ano vai Mais que eu posso aceitar E aceitar E aceitar É o melhor Exercício E aceitar É o melhor Exercício Sorte ainda Sorte ainda Sorte ainda Tem muito tempo e vou ficar E aceitar é o melhor exercício E aceitar é o melhor exercício E o melhor exercício Tão difícil Mas chegar até aqui Fez meu amigo Dar as costas para mim Mas chegar até aqui Mas chegar até aqui Mas chegar até aqui Era por isso que eu te falava Fica tranquilo Eu não tinha nada com isso Eu só precisava Foi Foi difícil Mas chegar até aqui Eu só queria Mais um ano Por isso Por isso Eu não quero escrever Mais uma canção Mas chegar até aqui Na cabeça Mas chegar até aqui Tchau 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 Tchau, tchau. Ah, que bom ver você de novo No ano mais triste de nossas vidas, vidas, vidas Ah, contente em ver você aqui Passaram-se os meses e tantas fitas, fitas, fitas Aviões já não passam pelas redondezas Estações estão virando contra a minha janela Por um segundo pensei Se não fosse possível Se isso acontecesse, eu não sei o que eu faria Seria aviões Já não passam pelas redondezas Estações Estão virando contra a minha janela E virando contra a minha Estão virando contra a minha janela Estão virando contra a minha janela Estão virando contra a minha janela Só eu sei Só eu sei O que o tempo faz Andar pelo cais Andar pelo cais Andar pelo cais E tal noite cai Eu corro atrás O tempo se desfaz em minhas mãos Eu quero me entregar E vai dar bom Se você quer me acompanhar Que seja agora E vai dar bom 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 Eu te amo Cores do mar, frases da lua Querer andar, solto na rua O que eu sou e o que eu gosto Retrovisor, fixo no meu peito De onde sou, pra onde parto Eu antitorcedor de mim mesmo Flores pra dar, táxis na chuva Fico na minha ou vamos pra sua De olhar sempre tão fácil E o coração acende imperfeito De onde sou, pra onde parto Eu torcedor de mim mesmo 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 Achei os tais dos sinais Mergulho no fundo e a paz Achei, não quero voltar Mergulho no fundo 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 Você não vai dominar as janelas do olhar Você não vai dominar as janelas do olhar Mergulho no fundo Um rasante no oceano Um motor potente Um rasante no oceano Um motor potente Era um avião ou pássaro Encontrar superfície Azul Era um avião ou pássaro Encontrar superfície Deixe o sol Não entrar Na janela Não entrar Não entrar Manhã Manhãs que invadem Esperança Manhãs 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 De você Guardei Um gosto estranho A boca Um tanto sem coragem E todas as canções Que eu deixei Que eu deixei pra trás Como os trailers De cinema Eu não sei por que você insistiu Em jogar Comigo Comigo Eu não sei por que você insiste em jogar Eu não sei por que você insiste em jogar Comigo Eu não sei por que você insiste em me jogar Me jogar Faz tanto tempo que eu não venho aqui Mas eu juro que tentei com todas as minhas forças Toda a minha vida no oceano E as canções que fiz são trailers de cinema Trailers de cinema Trailers de cinema Eu não sei por que você insiste em jogar comigo Eu não sei por que você insiste em me jogar, jogar comigo 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 Eu entreguei tudo o que eu tinha Mesmo assim Comigo Comigo Olha só Comigo Comigo Eu desenhei Comigo 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 Comigo